Abertura Quando nós publicamos o decreto para as pessoas não lavarem ruas, calçadas, nós nem em um momento falamos que não era para utilizar a de reuso. Acontece que quando você reutiliza a água de reuso como da sua máquina de lavar, você joga um balde, porque você tirou da sua máquina de lavar, você puxou com o rodo, você pegou essa sujeira, você vai jogar novamente, isso não faz com que a água corra da sua casa e na sarjeta até a rua seguinte. O que está ocorrendo e o que nós estamos pedindo é para que não use de mangueiras, porque as mangueiras fazem, quando a água sai, ela corre, ela vai até o final, pela sarjeta, ela vai até o final de uma rua e, consequentemente, indo para a próxima rua. Agora, se você fizer a utilização do reuso, dessa maneira que eu estou falando, não tem porquê, mesmo que fotografar, tem uma equipe que é técnica nisso, que vai analisar. E você poder até entrar com requerimento na prefeitura, solicitando uma nova avaliação do que foi feito dessa multa. Agora, acontece que tem pessoas que disso abusam. Tem os que são conscientes, que verdadeiramente são conscientes, que usam essa água, puxam com o rodo, depois jogam a segunda, puxam com o rodo, retiram a sujeira. Em quintais que tem cachorro, ou na sua área que está com muita sujeira, isso não é proibido. Em nenhum momento foi falado que essa água não poderia ser reutilizada. Não pode, sim, você guardar um galão de água inteiro e depois você jogar no chão, aquela água vai correr até a calçada de baixo e você dizer que aquilo foi de reuso. Ainda você não tem como provar. Mas se você pegar o seu balde, jogar, limpar, pode perceber, faça esse teste, como vocês vão ver, que em nenhum momento a água vai correr calçada abaixo. Ela pode até chegar na sarjeta, mas ela morre porque ela seca. Então, fazendo uso consciente da água não é proibido, gente. Vamos trabalhar com consciência, porque o que está acontecendo hoje com o nosso Estado e na Europa e nos Estados Unidos é que a natureza está nos respondendo o que nós fizemos contra ela. Transposição de rios, cortes de árvores, desmatamento na Amazônia para quem assistiu à televisão. Então, a consequência disso é o que nós estamos sofrendo hoje. Vamos ter consciência, vamos economizar. Podem ter certeza que eu não vou, em nenhum momento, ocultar a verdade. Tudo o que for para ter que falar para a população vai ser falado. E lembrar também que estourar uma adutora, isso pode ocorrer? Sim. Aí depende da nossa vontade. Mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando diuturnamente, os nossos funcionários estão maravilhosos, trabalhando, entrando em água, rompendo barreiras, levando encanamentos, montando bombas, para que a gente não passe, porque as outras pessoas estão passando. Então, com consciência, sabendo usar, não vai faltar.